Desde um objeto estranho filmado, até um jovem que nunca foi encontrado. Se eu vou chorar, ou se eu vou torcer pra alguém que veja essa reportagem, se puxa aqui tem um garoto parecido com o Marco Aurélio. O que eu digo é assim, enquanto eu estiver vivo, eu vou buscar. Salve galera, bem vindos ao canal, hoje vamos falar de um tema bem interessante que é o tema do escoteiro Marco Aurélio, um caso que já está há mais de 35 anos sem solução. E o que é mais interessante é que existe a possibilidade de algo sobrenatural ter acontecido nessa história. E é isso galera, se você que está assistindo não está inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever e compartilhar com seus amigos, beleza? É muito importante aí a ajuda de vocês. Para eu contar essa história, precisamos voltar lá para os anos 80. Marco Aurélio era um jovem escoteiro, ele gostava de aventuras. Ele tinha um irmão gêmeo, os dois eram gêmeos idênticos, só que Marco Aurélio nasceu um pouco depois e teve complicações no parto. Nasceu primeiro o Marco Antônio e depois o Marco Aurélio. Marco Aurélio era mais fraquinho, tinha mais problemas respiratórios. O médico falou, Evo, o Marco Aurélio não passa dessa noite. Aí teve cirurgia de ficar 37 dias em hospital, transfusões de sangue. E a gente sempre acreditou que daria certo. O pai o colocou como escoteiro para que ele fizesse atividades físicas. E ele acabou sendo um dos melhores alunos, ele era muito experiente. Agora preste atenção nessas imagens, incríveis imagens que vocês estão vendo aí na tela. Esse lugar que vocês estão vendo está localizado em São Paulo e o lugar é chamado de Pico dos Marins. E na verdade tudo isso aconteceu quando eles decidiram fazer um acampamento no Pico dos Marins. E todos foram levados por um líder, um homem chamado Juan. E eu quero deixar bem claro que eu tenho aqui também depoimentos dos próprios escoteiros, 35 anos depois, dizendo que esse Juan não é culpado. Segundo os escoteiros que estavam lá, eles diziam que ele era um homem muito amável, que tratava todos como filhos e eles acham que ele não tem nada a ver com esse caso, que ele não foi o culpado pelo desaparecimento de Marco Aurélio. Marco, eu também não culpo o Juan. Eu também não culpo o Juan, eu estava lá. Assim como os outros dois colegas também, nós estávamos lá. E a gente sempre acompanhou, sabe, a lisura, sabe, o carinho, o cuidado, o respeito, o amor que o Juan tinha por todos nós, nos tratando como filhos muitas vezes. Sendo duro quando era necessário, mas nos orientando na grande, na totalidade do tempo que ele estava lá. No momento da escalada, eles estavam ali nem na metade do caminho ainda. É um lugar bem estranho, é um lugar cheio de fendas. São buracos ali nas rochas que realmente são perigosos. Só que um dos garotos, chamado Oswaldo Ribeiro, acabou torcendo o pé em uma dessas fendas. Ele acabou deslocando o joelho. Havia uma fenda e eu enfiei meu pé lá dentro. E aí que eu torci o joelho. O joelho fez assim, né, a rota deslocou do meu pé. Ele sentia muita dor e Juan, que era o líder, pediu para que Marco Aurélio fosse na frente abrindo o caminho. Só que 15 minutos após Marco Aurélio ter saído, ninguém mais conseguiu ver ele. Oswaldo também afirma que ouviu Marco Aurélio gritando e tocando seu apito. E algo bem estranho foi que todos viram luzes misteriosas saindo daquele local. E até os dias de hoje, várias pessoas veem essas luzes estranhas por ali. São luzes misteriosas que aparecem nas montanhas, que não são drones, aviões, helicóptero ou balão. Simplesmente não emitem nenhum tipo de som e começam a flutuar por ali. O Marco Aurélio, ele sabia seguir pistas, conhecia de fio a pavio o manual do escoteiro, treinamentos, nós, que fazer, sinalizar o local, preparar um abrigo. A partir daí, não houve nenhum rastro de Marco Aurélio, nem sequer uma marca, um pedaço de roupa. Houve muitas suspeitas de que ele teria caído, mas ninguém jamais encontrou nenhum vestígio. Ou seja, nada foi um desaparecimento sem deixar nenhum tipo de rastro. Se ele tivesse sido atacado por um animal, teria pelo menos um rastro dele, mas não teve nada. Centenas de pessoas ajudaram nas buscas para tentar encontrar Marco Aurélio. Inclusive, familiares, amigos, polícia, corpo de bombeiros, até mesmo helicóptero e ninguém. Ninguém conseguiu sequer encontrar nenhum rastro de Marco Aurélio. Policiais civis, militares, espeleólogos, alpinistas, mateiros da região. Pessoas extremamente habilidosas, extremamente treinadas e nada do Marco Aurélio. Agora vamos pensar um pouco, como uma pessoa desaparece sem deixar nenhum tipo de rastro. Mas prestem atenção no depoimento de um dos amigos de Marco Aurélio, que estava lá nesse dia, que foi a mesma pessoa que machucou o joelho. Eu vi luzes, eu vi gritos, aquele grito, era, olha, era do Marco Aurélio. Foi aventado porque de noite, quando no domingo, quando eles saíram da casa do seu Afonso, eles viram luzes. Luzes e apito, como se fosse de escoteiro. Galera, isso são teorias, tá? Porque uma pessoa não desaparece do nada, uma pessoa não some assim. Muitos dizem que ele foi raptado, sem nenhum rastro, mas em um lugar que não tem ninguém. Não existe pessoas ali. As únicas pessoas que vão a esse lugar são pessoas que gostam de passear na natureza e acampar no local. E algo que intrigou muito foi que Marco Aurélio deu uns gritos e usou o apito como se estivesse pedindo socorro. E os próprios escoteiros que estavam lá viram luzes misteriosas saindo do chão. E não eram luzes comuns, não eram luzes de helicópteros, não eram luzes de uma lanterna. Eram luzes grandes, luzes bem grandes que saiam do chão e flutuavam no céu. Agora, vamos lá, eu não sou uma pessoa muito mística, nem nunca fui. Mas eu tenho que trazer a luz dos fatos, algumas coisas, tá? Eu me recordo de algumas vezes a gente ver aparições de luzes. Luzes que partiam do solo, seu Ivo. As luzes não vinham de cima. Naquela época nós não falamos, eu tinha 15 anos, nós tínhamos, eram muito novas. Eu não sei se nós falamos isso com tanta veemência. E eles afirmam que após Marco Aurélio ter gritado e pedido socorro e ter assoprado o apito, essas luzes estavam lá. Eles acabaram entrando nesse assunto porque essa realmente é uma das hipóteses. O que vocês têm que saber é que esses estranhos fenômenos de luzes existem há muito tempo. Ninguém sabe o que é, ninguém sabe de onde veio, mas realmente existe. Podem ser ovnis, podem ser coisas divinas. Até o momento não se sabe. Preste muita atenção neste outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Porque esse vídeo não foi gravado em São Paulo, não foi gravado no Brasil, ele foi filmado na Espanha. É um vídeo recente, é um fenômeno misterioso no céu que não tem explicação e aparentemente nunca antes visto. Porque ele é diferente dos outros avistamentos. Vira? 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 Você queda entendido, era hostia. Mas que loucura é essa? Olha, se parece um dragão. E um alien. O que cojones é isso? Esse foi só um exemplo que quis dar pra vocês, porque esses fenômenos acontecem há muito tempo e estão acontecendo cada dia mais. E as pessoas têm que saber que esse fenômeno existe. O próprio Pentágono, lá nos Estados Unidos, afirmou e a Marinha dos Estados Unidos divulgou um vídeo de um caça da Marinha perseguindo um OVNI. Ou seja, que não é mais coisa, não é mais fantasia, não é mais coisa da cabeça das pessoas. Esses fenômenos existem. E o governo americano já afirmou que tem, mas eles não sabem exatamente o que é. Ou se sabem, não querem contar pra população. Se eu vou chorar. Ou se eu vou torcer pra alguém que veja essa reportagem. Se puxa aqui tem um garoto parecido com o Marco Aurélio. O que eu digo assim, enquanto eu estiver vivo, eu vou buscar. E também, na época em que ele desapareceu, eu ouvi dizer que ele foi procurar um médium Chico Xavier para saber se o filho dele ainda estava aqui com vida ou não. E Chico Xavier respondeu que só podia se contactar com pessoas que estavam desencarnadas, ou seja, com espíritos que não estavam mais vivos, com pessoas que já tinham morrido, deixando bem claro que Marco Aurélio ainda estava com vida quando ele tentou se contactar com o espírito de Marco Aurélio. Segundo o médium Chico Xavier, Marco Aurélio não estava sem vida naquele momento quando o pai dele foi desesperadamente tentar aí uma resposta para isso. Mas é isso galera, e vocês que estão assistindo, vocês curtiram essa matéria, vocês têm alguma opinião sobre esse caso impressionante e triste ao mesmo tempo. Já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e compartilha com a galera. Beleza? Se inscreva no canal Rafael Ferpa, eu vou deixar aquele grande abraço. Se você realmente curtiu esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações. Se inscreva no canal e ativar as notificações.